Música Um evento que a cada dois anos cresce e ganha ainda mais força. A Swinfest, a Feira Mineira de Suinocultura, é realizada pela Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga em parceria com a Cooperativa dos Suinocultores de Ponte Nova e Região. A TV Educar, que apoia ações de fortalecimento do comércio e da economia, esteve presente. A TV Educar está sempre querendo mostrar tudo o que acontece de importante em Ponte Nova e Região. É uma das nossas diretrizes. E a Swinfest é um desses eventos de grande importância para a nossa região, realizada pela Assovap, pela Cossuiponte, que são empresas parceiras da TV Educar. Então, esse é um outro motivo. A Suinocultura, de forma geral, que é muito importante para a nossa região, de ponto de vista econômico. Então, nada melhor do que a TV Educar também fazer parte deste evento, que envolve tantas pessoas de tantos segmentos diferentes. A nossa ideia é estar presente do ponto de vista institucional, mostrar que a TV Educar existe, quem não conhece a TV Educar, acompanhar a nossa programação, ver o que a gente tem, o que a gente pode disponibilizar para o Ponte Nova e Região, onde que pode pegar o nosso sinal. Ou seja, mostrar tudo o que a TV Educar pode oferecer para a Ponte Nova e para a região. E essa é uma boa oportunidade de fazer isso aqui na Swinfest. Na avaliação do gestor executivo, a participação da TV Educar no evento como este é essencial para o crescimento da emissora. Talvez a TV Educar seja um segmento diferente aqui na feira, que é uma feira bem técnica, bem focada em Suinocultura. Mas a gente teve essa oportunidade, por essa boa parceria, esse bom relacionamento que a gente tem com a Associação dos Suinocultores, de mostrar esse nosso trabalho. Para a gente é muito importante que a gente pegue um público diferente. E também para a gente ter esse feedback, de saber o retorno das pessoas, se elas conseguem ter o nosso sinal em casa. A gente recebe, não pega na minha televisão, mas a gente assiste pela internet, acompanha as reportagens do jornal nas redes sociais. Então, ter essa comunicação, esse contato direto com o cidadão, com o telespectador é muito legal. E também para a gente receber esse retorno, não só, também para a gente receber críticas. Críticas para a gente são muito importantes. Críticas construtivas, que possam falar que, ah, eu quero, por que não chega o sinal da TV Educar na minha cidade? A gente vai lá e tenta anotar, tenta atender demandas de matérias, do jornalismo também a gente tenta fazer. Enfim, é uma alternativa para a gente aproximar a TV Educar com o cidadão.